E Jesus falando disse-lhe que queres que eu te faça e o cego lhe disse mestre que eu tenha vista Marcos capítulo 10 versículo de número 51 palavra de sabedoria faça orações específicas Minha amada, meu amado, eu quero com você meditar nos minutos de sabedoria de hoje, extrair mais um pouco de sabedoria da palavra de Deus E hoje meditando na história do cego Bartimeu aprender sobre como nós devemos fazer as nossas orações O Senhor nos mostra aqui nessa palavra e na sua palavra que nós devemos chegar na presença dele Nós bem sabemos que Deus ele sabe muito bem o que nós queremos O salmista certa vez ele disse ainda antes que a palavra me venha a boca Tu já conheces Senhor Deus, tu me sondas, tu esquadrinhas os meus pensamentos E ele tinha esse entendimento que o Senhor já sabia de tudo Mas a palavra me revela que ele quer que você peça E peça de maneiras específicas Você vai entender aqui essa palavra O Senhor ele sabia quem era Bartimeu O Senhor sabia o dia do nascimento de Bartimeu O Senhor sabia o que sentia o cego O Senhor sabia sobre a família do cego Se ele tinha, se ele não tinha O Senhor sabia quanto tempo que ele tinha chegado naquele dia ali Estava assentado junto ao caminho mendigando O Senhor sabia tudo sobre ele A Bíblia me conta que esse cego estava lá desprezado Pedindo esmolas E grita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim Jesus podia simplesmente dizer Está curado Mas Jesus manda chamar aquele cego E pergunta àquele cego O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Sabe por que o Senhor perguntou? Para que Bartimeu ele tivesse certeza Do que ele estava pedindo Para que ele soubesse que o pedido específico dele Iria ser atendido por Jesus Amado ou amada do Senhor Quando você for orar Você tem que ser objetivo em suas orações Você tem que ser específico Não basta você falar Senhor, me abençoes Conta a tua história para Deus Deus, ele quer que você saiba o que você está pedindo Você está entendendo? Eu não estou falando de você fazer exigências a Deus Deus, eu quero isso Eu determino isso Faça desse jeito Não Quem é você para dizer adeus? Mas você pode dizer adeus O que você quer aí É diferente É diferente eu dizer assim Fulano Faça isso aqui para mim E dizer Fulano Eu gostaria muito Que isso aqui fosse feito Não é diferente? O pedido é exatamente isso Uma petição específica Nós colocamos Na nossa oração Os detalhes Dos nossos problemas Eu estou falando hoje Sobre orações específicas Como o Senhor deseja Que você ore O que o Senhor Jesus Ele perguntou ali ao cego Ele nos pergunta Meu Deus Que privilégio O Senhor pergunta a você O que você quer Que eu lhe faça Alguém talvez pensasse ali Que óbvio né O homem é cego Quando o homem cego Pede a ajuda de Jesus Obviamente ele quer enxergar Se Jesus Ele faz milagres É claro que o homem Não quer comer É claro que o homem Não quer uma cama É claro que o homem Não quer Uma esmola Ele quer ver Mas Jesus Ele queria ali Ver o homem Parar Refletir Pensar O que ele Exatamente queria E o Senhor Ele quer o mesmo De você Ele quer o mesmo De mim Ele quer que nós Apresentemos Os nossos pedidos A Deus A palavra de Deus Ela nos diz assim Não estejais Ansiosos Por coisas algumas Mas antes Apresentem os seus pedidos A Deus Em outra tradução Diz mais ou menos assim Faça conhecida A Deus As suas petições Não que Deus Não conheça O que nós queremos pedir Mas a Bíblia Ela Em algumas passagens Ela se utiliza Da linguagem humana Para que nós Venhamos a entender O que Deus Está falando Para conosco Fazer conhecida A minha petição A Deus Eu preciso dizer A Deus O que eu quero Deus Eu não só quero Que Tu me abençoe Eu não só quero Que Clarinha Seja uma benção Senhor Mas eu quero Que ela seja Uma pessoa Dedicada Eu quero Que ela faça O bem Eu quero Que ela saiba Sentir a dor Do próximo Ah Senhor Por favor Abençoa Clarinha Nesse sentido Deus Algumas vezes Senhor Eu percebo Que ela precisa Melhorar nesta área E eu preciso Ajudá-la Nessa área Senhor Então me ajuda Ajudar Clarinha Nessa área Você está entendendo O que é uma oração Específica? Você lembra Daquela festa De casamento? Vamos usar aqui Um outro exemplo Você lembra Daquela festa De casamento Onde faltou o vinho? Aquela festa De casamento Onde estava Todo mundo lá Bebendo E o vinho Se acabou E agora O que é que vão fazer? Maria identificou O problema Maria mãe de Jesus Ela percebeu Que não tinha mais vinho Ela podia Dizer Temos um problema Senhor Resolva o problema Não Ela não só Identificou o problema Mas ela Narrou o problema Ela foi objetiva Quanto o problema Ela foi específica Quanto o problema Lá no evangelho De João Capítulo 2 Versículo 3 Maria ela diz assim Eles não tem mais vinho Ou seja Essa é a situação aqui Deixa eu falar Sobre a situação A oração específica É uma oração séria Veja um exemplo aqui Eu posso dizer a você Vamos falar aqui Sobre o que é específico Eu posso dizer a você Meu amigo Vamos nos encontrar um dia Isso não é ser específico Você entendeu Que eu quero me encontrar Com você Mas você não tem certeza Se realmente Esse meu desejo É legítimo Porque eu apenas Expressei esse meu desejo Mas de uma maneira Muito artificial Eu disse apenas Que queria me encontrar Com você Pode ser que eu nem queira Realmente estou falando isso Só para você ficar Um pouquinho alegre Mas se eu disser assim Olha meu amigo Eu quero me encontrar Com você No dia 23 De outubro Lá na minha casa Lá na rua Tal O número é tal Minha casa fica perto Da padaria Tal Minha mãe vai estar lá E meu pai vai estar lá De manhã Eu vou te ligar E eu quero você lá Comigo Tá bom Leva a sua esposa Leva a sua família Leva o teu cachorro E leva uma roupa também Para você tomar banho De piscina Porque a gente vai Todo mundo Comer churrasco E tomar banho De piscina Eita que festa Isso é ser específico O Senhor Deus Ele quer que nós Ofereçamos A Ele Pedidos Específicos A oração específica É uma oportunidade Para a gente Ver Deus em ação Porque você sabe Exatamente O que você falou Para Deus Quando a gente Vê que Deus Ele responde De forma específica A pedidos Específicos A nossa fé Ela Aumenta Olha Eu pedi aquilo A Deus Eu pedi A Deus Que fosse exatamente Assim E Deus Ele fez exatamente Como eu pedi O livro de Gênesis Ele mostra Abraão Orando Ele foi ali É Enviado A Mesopotâmia Para Encontrar Uma esposa Para o filho Do seu Senhor E como é que um servo Ele escolhe Ele escolhe uma esposa Para outra pessoa O servo Ele ora Senhor Deus do meu Senhor Abraão Veja a oração Aqui deste servo Quando ele foi buscar Esta esposa Para o seu Senhor Dá-me Dá-me neste dia Êxito E seja bondoso Com meu Senhor Abraão Como veis Eu estou aqui Ao lado Dessa fonte E as jovens Do povo Dessa cidade Estão vindo Para tirar água Concede Que a jovem A quem eu disser Por favor Incline o seu Cântaro E dê-me De beber E ela me responder Bebe Também darei água Com os teus camelos Seja essa A quem escolheste Para o teu servo Isaac Saberei assim Que foste bondoso Com o meu Senhor Veja como ele foi específico Ele pediu isto Na sua missão Mas ele não somente Pediu isso Ele explicou a Deus Qual seria O sinal Para Ele entender Que aquela era a esposa Para ele levar Ao seu Senhor Abraão Para se casar com Isaac A Bíblia me diz Que surgiu Rebeca Do jeito Que aquele servo Havia pedido E ali Ele viu Deus Em ação Que coisa maravilhosa Muitas das nossas Ansiedades Elas Surgem Porque Nós não conseguimos Apresentar Os nossos pedidos Ao Senhor Uma coisa É a gente orar Senhor Abençoa amanhã A reunião Que eu vou ter Lá no meu Ambiente de trabalho Outra coisa É a gente Contar Para Deus A nossa história É a gente Desabafar Diante do Senhor Amar diante do Senhor Senhor Me ajuda Que eu esteja Preparada Para aquela reunião O Senhor Sabe que eu tenho Problemas Eu fico muito Nervosa Na hora de falar E algumas vezes Eu firo as pessoas E algumas vezes Eu falo bobagem Mas Senhor Mas Senhor Faça com que eu me controle Naquele momento Ah Senhor Também nessa noite Me dê uma noite De sono tranquila Para que amanhã Eu possa acordar E que amanhã Eu esteja com A minha saúde Emocional e mental Boa Para que eu não Venha A cometer Nenhum tipo De atitude Errada Orações Específicas Eu repito Eu não estou falando Em exigir De Deus algo Ou de colocar Deus no canto Da parede Ensinando a Ele Como trabalhar Mas eu estou falando Sobre contar A nossa história A Deus Deus Ele se comove Com o pedido Sincero Porque Ele é O nosso Pai E como seus filhos Nós honramos A Ele Quando nós dizemos A Ele Exatamente O que a gente precisa Eu sou mãe E eu sei O que é Receber um pedido De uma filha minha E algumas vezes Eu até paro E digo assim Minha filha Está tudo bem com você Porque ultimamente Você não tem conversado Com mamãe Você está precisando De alguma coisa Não, estou não Filha Pensa direitinho O que você está precisando Você está tendo Algum problema Na escola Alguém falou Alguma coisa Para você Que te machucou Conta a tua história Clarinha Eu imagino Que Deus Algumas vezes Ele Ele para Perto de nós E Ele diz Para a gente Conta a tua história Minha filha Conta a tua história Meu filho O que você está sentindo Me conta Quais são As tuas ansiedades Ansiedades Aleluia Que Deus te abençoe Querido Que Deus te abençoe Minha amada Leve o seu problema A Cristo Faça Orações Específicas Guarda essa palavra No teu coração E setuma a bênção Para a glória Do nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe